Pessoal, boa tarde, tudo bem? Queria estar comentando com vocês aqui a respeito de um curso que eu fiz recentemente. Muita gente, às vezes, vai procurar um curso na internet, então fica a dúvida. Ah, o curso é bom? Devo fazer? Como? A gente fica receoso. Eu já tinha vários, feito alguns, para quem está procurando cursos de microtik, do RouterOS, por exemplo, e já tive decepções com o curso. E vi o Léo da Contrate, que é o site do pessoal aí, um excelente professor. Eu fiz o curso com ele, pretendo fazer mais cursos, estou absorvendo o conteúdo do primeiro curso que eu fiz com ele. E, assim, nada reclamar do Léo, é um professor excepcional. O jeito dele ensinar faz com que você absorva a informação, entenda toda a situação, a dinâmica de ensino dele é muito boa. Então, às vezes, para quem está pensando, ah, eu faço ou não faço? Gente, pode fazer que o curso dele é excelente, viu? Eu não tenho nada a reclamar. Muito proveitoso. Muito obrigado, Léo.